Um suspeito de tentar matar um homem em situação de rua foi preso. Nós tivemos acesso à câmera de segurança que mostra Jair, de 60 anos, subindo uma rua. Pode pôr a imagem já no ar, por favor? Pouco tempo depois, o carro desse homem aparece. Ele vai parar o veículo. Olha aí. Ele começa a conversar com Jair. De repente, o William atira, sem mais nem menos. Põe no ar. O homem que tenta esconder o rosto ao sair da delegacia é, segundo a polícia, o autor de um crime bárbaro. William, de 32 anos, aparece nessa imagem tentando matar um idoso em situação de rua. Como é que a senhora definiria, em poucas palavras, o crime que ele cometeu? Um ato cruel. A polícia chegou até o suspeito depois de ter acesso a essas imagens. Nelas, é possível ver Jair, aparecido de 60 anos, parado na calçada, de costas, quando é abordado pelo atirador em um veículo. Veja, o motorista está com a arma na mão. As imagens mostram que eles parecem discutir. E neste outro trecho, o William aponta a arma e dispara contra o idoso. O circuito mostra ainda que Jair, depois de ser abordado pelo veículo, começa a andar. O William desce do carro e atira novamente. Pelo vídeo, é possível ver a claridade provocada pelo segundo disparo. E perceba, durante todo o tempo, o homem que está com o celular na mão, parece gravar tudo. E para a polícia, demonstra outra motivação. Já desconfiávamos que seria um ataque vulnerável mesmo. Aquele ódio que se tem propagado a moradores de rua. De acordo com a polícia, o homem foi atingido por três disparos. Mesmo assim, com medo de morrer, ele continua caminhando e consegue se afastar. Teria andado cerca de 300 metros até o local onde ele costumava passar as noites. Sem chamar a atenção de ninguém e com medo, justamente, de ser novamente agredido, ele termina se deitando no local. Uma pessoa passa, percebe que ele está sangrando e decide acionar o socorro. Foi apenas durante o atendimento e no hospital que esse homem, em situação de rua, contou o que teria acontecido. A partir das imagens das câmeras de segurança e da placa do veículo, a polícia identificou o William. O atirador foi preso na casa onde mora, no Parque Boturuçu, também na zona leste da capital. No local, os policiais encontraram a possível evidência de outros crimes. Encontramos três armas de fogo. Encontramos material farto, provavelmente relacionado a estelionato ou, quem sabe, até outros crimes patrimoniais. Muitos cartões em nome de diversas pessoas, maquininhas de cartões e também diversas armas brancas. Soco inglês, material típico de luta marcial. Então, o que também demonstra que ele pode fazer parte desses grupos organizados de ódio. O caso foi então registrado aqui no 24º Distrito Policial, que provisoriamente está no 62 aqui da região. E, segundo a polícia, o William não demonstrou nenhum tipo de arrependimento durante os depoimentos dele aqui na unidade. Ele passou por exame de corpo de delito, contou a versão do que teria acontecido e, além do crime de tentativa de homicídio, passa agora a ser alvo de uma outra investigação, a de que ele pode estar envolvido em outros crimes, principalmente aqueles relacionados a golpes dados com cartões clonados ou maquininhas bancárias. A investigação aguarda agora exames para saber se alguma das armas apreendidas foi usada ou não na tentativa de homicídio. O crime aconteceu no dia 18 de agosto, no bairro da Ponte Rasa, zona leste de São Paulo. Jair recebeu alta e deixou a região onde morava. Na delegacia, o William tentou explicar por que agiu com tamanha frieza. A justificativa dele é que esse morador praticava ato obscenos na região e que a mulher dele teria presenciado. Mas o que a gente desconfia desde o começo até pela análise da imagem é realmente uma questão de ódio, de repulsa aos moradores de rua. Ele mostra arrependimento no meio de tudo isso ou mostra um perfil frio? Não, não mostrou arrependimento. Se limitou a dizer poucas palavras. Ele foi autuado e encaminhado ao cárcere, onde aguarda uma nova decisão da justiça.